Olá pessoal, vamos seguir aqui, tá? A gente estudou o tópico 2, tópico 3, forma de conduta e agora a gente vai para o tópico 4, tá? Estudamos o tópico 2 e o tópico 3 e agora a gente vai para o tópico 4, trabalhar a consumação e a tentativa. Vamos lá? Estudamos o tópico 1, tópico 2, tópico 3 e agora tópico 4, consumação e tentativa. Tá, se professor, os crimes da lei de abuso de autoridade admitem tentativa e a sua resposta deve ser, depende, os crimes do artigo 3º, que a gente vai estudar agora há pouco, é o nosso próximo objeto de estudo, os crimes do artigo 3º admitem tentativa e a resposta é não. Não, os crimes do artigo 3º não admitem tentativa, pois se trata de crime de atentado ou empreendimento e nos crimes de atentado ou empreendimento, que são os que constam do artigo 3º, não se admite a tentativa, tá? Então, admite-se tentativa dos crimes do artigo 3º e a sua resposta é não, pois se trata de crime de atentado. Beleza. Professor, e os crimes do artigo 4º admitem tentativa? Sim, admitem tentativa, exceto as alinhas C, D, G e I, porque nessas condutas rotuladas na linha C, D, G e I, o abuso de autoridade se perfaz em conduta omissiva própria e os crimes omissivos próprios não admitem tentativa, tá? Então, consumação e tentativa. Abuso de autoridade admite tentativa? A sua resposta depende. Os crimes do artigo 3º não admitem tentativa, pois são crimes de atentado ou empreendimento. Os crimes do artigo 4º, que a gente vai estudar agora, em regra, admitem tentativa, exceto as alinhas C, D, G e I, pois são condutas omissivas próprias e lá no direito penal você sabe que os crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Tranquilo? Só um repasse aqui do direito penal. Quais são os crimes lá do direito penal? Só fazer, só relembrar você aqui. Quais são os crimes que não admitem tentativa? E aí, você lembra? Os crimes que não admitem tentativa. Senhores, em sala de aula, a gente brinca com esse mnemônico aqui, ó, que seria o chupão. Professor, o que é o chupão, senhor? É o mnemônico que você tem que lembrar para fixar os crimes que não admitem tentativa. É o mnemônico que eu utilizo em sala de aula. Chupão. Então, quais são os crimes, relembrando lá do direito penal, que não admitem tentativa? Lembra? Chupão. C, crimes culposos. H, crimes habituais. U, unisubsistentes. P, crimes pré-terdolosos. A, crimes de atentado ou empreendimento, que são os crimes do artigo terceiro. E O, crimes omissivos próprios. Então, quais crimes não admitem tentativa? Faz seu mnemônico. Chupão. C, crimes culposos. Habituais. Unisubsistentes. Pré-terdolosos de atentado e omissivos próprios. Tranquilo? Omissivo próprio. Atenção, tá? Então, esses são os crimes. Só relembrando aí lá do direito penal, para você fixar. Aí, só aproveitando esse tópico, e as contravenções, professor? Admitem tentativa? Senhores, tecnicamente, a contravenção, ela admite tentativa, mas a tentativa de contravenção não é punível. Então, tecnicamente, contravenção admite tentativa? Sim. Mas a sua, mas a tentativa de contravenção não é punível. Onde consta isso? Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Não é punível a tentativa de contravenção penal. Então, tecnicamente, contravenção admite tentativa? Sim. Mas a tentativa de contravenção não é punível. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Não é punível a tentativa de contravenção, tá? Beleza. Quanto à consumação em tentativa, e agora voltando para o objeto da nossa aula, consumação em tentativa. Crimes do artigo 3º não admitem tentativa, pois são crimes de atentado ao empreendimento. Os crimes do artigo 4º, regra geral, admitem, exceto as alíneas que tratam de crimes omissivos próprios. Quais são elas? C, D, G e I. Sigamos. Ação penal no abuso de autoridade. Nosso tópico 5. Então, vamos lá? Tópico 5. Espécie de ação penal do crime de abuso de autoridade. Já antecipei isso aqui lá no começo da aula. Vocês devem se lembrar. Quem não lembrar, pega aqui agora. Ação penal do crime de abuso de autoridade. Qual que é a ação penal do crime de abuso de autoridade? Pois bem, senhores, o artigo 1º da lei de abuso de autoridade traz o direito de representação. Lá no artigo 1º, eu te disse que esse direito de representação, ele não é tomado na mesma acepção do código penal. Esse direito de representação, em verdade, se trata de um direito de petição, se trata de um direito que o indivíduo tem de comunicar às autoridades da ocorrência de um crime de abuso de autoridade. Nada mais é do que uma notícia do crime. Tranquilo? Então, já antecipo para vocês. Antecipo não, né? Que agora é dentro desse tópico aqui mesmo que a gente vai trabalhar. A ação penal do crime de abuso de autoridade é uma ação penal sempre pública e incondicionada. Então, qual que é a ação penal do crime de abuso de autoridade? A ação penal é sempre pública e incondicionada. Professor, e o direito de representação? Quer dizer que a ação penal é pública, condicionada, representação? Não, é errado. Essa é uma cestiva errada. Esse direito de representação nada mais é do que uma notícia do crime. Nada mais é que um direito de petição. Não é tomado na mesma acepção do direito de representação do código penal. Tranquilo? Fixem. A ação penal do abuso de autoridade é pública e incondicionada. Tá? Vamos lá. Artigo 2º. O direito de representação será exercido por meio de? Petição. Já te antecipei. Direito de representação aqui é, quer dizer que o crime de abuso de autoridade é de ação penal pública condicionada à representação? Não. Esse direito de representação é um direito de petição. Tranquilo? Direito de representação será exercido por meio de petição. Professor, ok. Entendi. Pra quem que eu vou? Como que eu vou exercer esse direito de representação? Como? Pra quem? Qual autoridade que eu vou comunicar a ocorrência do abuso de autoridade? Eu quero representar. Eu quero exercer meu direito de representação. Eu quero noticiar o crime às autoridades competentes. Eu quero exercer meu direito de petição. Comunicar às autoridades a ocorrência de um abuso. Pra quem que eu vou comunicar? A lei de abuso de autoridade se fala. Primeiro. Essa petição vai ser dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção. Então, você vai mandar uma cópia pra autoridade superior com competência para aplicar a sanção administrativa. Ok. E você vai dirigir uma outra cópia ao órgão do Ministério Público. Então, esse direito de petição, essa notícia do crime sua, vai ser dirigida à autoridade superior com competência para aplicar sanção a esse indivíduo, a essa autoridade que abusou da autoridade, e você vai mandar outra cópia para o Ministério Público que tiver competência para iniciar o processo crime contra a autoridade. Então, você vai exercer seu direito de representação por meio de petição dirigida à autoridade superior e a outra ao Ministério Público. Tranquilo. Parágrafo único. A representação será feita em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. No máximo, três. Se as houver. Senhores, o que eu quero ressaltar aqui? Essa representação aqui, nada mais é do que o quê? Uma notícia do crime, um breve relato de tudo o que aconteceu. Você vai expor o fato constitutivo de abuso com todas as suas circunstâncias. Então, quando eu for noticiar, quando eu for exercer meu direito de petição, o que eu tenho que contar para as autoridades lá? Fui comunicar. O que você tem que fazer? Expor o fato constitutivo de abuso com todas as suas circunstâncias. Falar quem que foi o acusado, qual que é o indivíduo que cometeu esse abuso e trazer um rol de testemunhas. Se houver, é claro, um rol de testemunhas, se elas existirem, de no máximo, três. Então, quando você for noticiar, comunicar que você foi vítima, comunicar a ocorrência de um abuso, você vai ter que fazer uma exposição do fato constitutivo de abuso. O que foi que aconteceu? Com todas as suas circunstâncias, dia, hora, local. Você vai qualificar o acusado e você vai indicar testemunhas até três, tá? Beleza. Aqui, ó, bem expresso para vocês, ainda dentro desse tópico, tá? Ainda dentro do tópico a ação penal. Continua dentro do tópico 5, a ação penal. Qual que é a ação penal do abuso de autoridade? Já te falei várias vezes, a ação penal é pública e incondicionada sempre, tá? Qual que é a natureza jurídica dessa representação? Qual que é a natureza jurídica daquele direito de representação lá? Eu já te falei por diversas vezes. Nada mais é do que um direito de petição. Nada mais é do que uma notícia do crime. Nada mais é do que o direito de comunicar às autoridades da ocorrência de um abuso de autoridade. Então, qual que é a natureza jurídica do direito de representação? Natureza de notícia do crime. Tranquilo? Cuidado! Ainda trago essa observação aqui de novo, conseguindo no seu caderno. A representação a que se refere o artigo 12 da lei de abuso de autoridade não é a mesma do código penal. Perfaz-se no direito de petição contra o abuso de autoridade. Direito de petição esse que está previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Tranquilo? Pausa o vídeo aí, copia o material do quadro. Sigamos! Competência. Mudamos de tópico. Qual que é a competência? Quem possui competência? Qual juízo? Qual a justiça competente para julgar abuso de autoridade? Esse é um tópico muito importante que cai em provas de concurso. Você tem que estar atento às hipóteses que a gente vai trabalhar. Tópico 6. Está no quadro. Competência para julgar abuso de autoridade. Comecemos. Vamos começar do básico. E a gente vai aprofundar em alguns tópicos mais à frente, que são os tópicos que podem ser cobrados na sua prova. Primeiro, quem possui competência para julgar o abuso de autoridade? A competência para julgar o abuso de autoridade é da justiça comum. Seja da justiça comum estadual ou federal. Então, competência, essa é a regra mais genérica, regra básica. Competência para julgar o abuso de autoridade. Competência da justiça comum estadual ou federal. Pois bem, tá? Quando que a competência vai ser da justiça comum federal? Professor, tá, eu entendi. Quem julga o abuso de autoridade é a justiça comum estadual ou federal. Quando vai ser a federal? Vai ser competência da justiça comum federal julgar esse abuso de autoridade quando esse abuso de autoridade for cometido contra bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autarcas ou de empresas públicas. Tranquilo? Por exemplo, um abuso de autoridade praticado dentro de uma delegacia da Polícia Federal. Competência, justiça comum federal. Então, vamos lá. Quem julga o abuso de autoridade? É a justiça especial? É a justiça militar? É a justiça castrense ou é a justiça comum? Justiça comum, estadual ou federal. Quando vai ser a federal? Quando envolver bens, serviços ou interesse da União, entidade autarca ou empresa pública. Atenção, aqui consta a sociedade de economia mista? Não. Tranquilo? Então, sociedade de economia mista atrai a competência da justiça federal e a resposta é negativa. Professores, se não envolve bens, serviços ou interesse da União, entidade autarca ou empresa pública, quem vai julgar? Justiça comum, estadual. É o que a gente chama de competência residual da justiça comum estadual. Beleza? Tá, conseguindo, é quem julga a justiça comum, seja estadual ou federal. Vamos lá. OBS, cuidado. A simples condição de o agente que cometeu o abuso de autoridade pertencer aos quadros dele ser funcionário da administração pública federal não vai determinar que a competência seja da justiça federal. Atenção com isso. O simples fato de o agente que cometeu o abuso de autoridade pertencer aos quadros da administração pública federal quer dizer que envolveu bens, serviços ou interesse da União? Não. Atenção com isso. O simples fato de um indivíduo pertencer aos quadros da administração pública federal, de ele ser um servidor público federal quer dizer que vai haver uma atração automática da competência da justiça federal? Não. Que é o que está aqui. A simples condição de o agente pertencer aos quadros da administração federal não determina que a competência seja da justiça federal. Tem que envolver de maneira clara bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Professor, penalidades. Por que você jogou esse tópico aqui? É só para me explicar por que eu trouxe já nesse momento, ainda de maneira antecipada, quais são as penalidades do abuso de autoridade. Eu trouxe para te explicar que o abuso de autoridade ele é uma infração de menor potencial ofensivo. Então já quero que você conseguine aqui. Dentro de competência, a gente falou competência da justiça comum, o simples fato do agente ser servidor público federal não atrai a competência da justiça federal, tem que estar demonstrado que houve, que afetou-se, que atingiu bem serviço ao interesse da União. Ok, entendi. O que mais? Eu quero que você saiba que o abuso de autoridade ele se configura, ele se perfaz em infração de menor potencial ofensivo. Então o abuso de autoridade ele é o que a gente chama de IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Professor, relembra aí, o que é infração de menor potencial ofensivo que eu não me recordo. Não estou recordando. Lá na aula de Direito Penal a gente explica isso, mas vou revisar para vocês. Infração de menor potencial ofensivo são os crimes com pena privativa de liberdade de até dois anos, cumulada ou não com multa e todas as contravenções independentemente da pena. Então o que são infrações de menor potencial ofensivo? Os crimes com pena privativa de liberdade de até dois anos, cumulada ou não com multa e todas as contravenções independentemente da pena. Ok, professor, entendi o que é infração de menor potencial ofensivo. Agora eu vou lhe afirmar. O abuso de autoridade ele é uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena dele é inferior a dois anos. Ele é um crime com pena inferior a dois anos. Qual que é a pena? Eu até já tinha falado isso lá no início da aula. A pena privativa de liberdade é detenção de dez dias a seis meses. Essa pena aqui é igual ou inferior a dois anos? Obviamente que sim, né? Dez dias a seis meses é igual ou inferior a dois anos? Sim. Então, o abuso de autoridade é infração de menor potencial ofensivo? Sim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque as infrações de menor potencial ofensivo, a competência para julgá-las é do Juizado Especial Criminal. É do G-Crim. Quem julga a infração de menor potencial ofensivo, via de regra, é o Juizado Especial Criminal. Então, quem vai julgar o abuso de autoridade? Juizado Especial Criminal, o G-Crim. Por quê? Porque o G-Crim julga as infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo são os crimes com pena igual ou inferior a dois anos e todas as contravenções independentemente da pena. Como o abuso de autoridade possui pena de detenção de dez dias a seis meses, ele é considerado uma infração de menor potencial ofensivo e, por consequência, a competência para julgá-las será do Juizado Especial Criminal. É o que consta aqui. Tá? Sigamos. Abuso de autoridade praticado por militar. Senhores, esse tópico é de extrema importância. Vamos lá? Competência ainda dentro de competência. O que a gente vai abordar agora? Abuso de autoridade praticado por militar. E já te antecipo que aqui tem súmula. Súmula 172 do STJ. Vamos lá? Tá. O que a súmula 172 do STJ vai nos dizer? Ela vai tratar da competência para julgar abuso de autoridade praticado por militar. E essa é uma questão potencial de prova. Tá. Vamos lá. Quem é que julga abuso de autoridade praticado por militar? Já a resposta é simples. É a justiça comum. Então, quem julga abuso de autoridade praticado por militar? Resposta. Justiça castrense? Justiça militar? Não. É a justiça comum. Abuso de autoridade praticado por militar? Quem julga? Justiça comum. Estadual ou federal. Justiça militar não julga abuso de autoridade. Quem julga abuso de autoridade praticado por militar é a justiça comum. Vamos ver o que tá no quadro? Abuso de autoridade praticado por militar. Competência da justiça comum. Abuso de autoridade não é crime militar. Nesse sentido, a súmula, faltando acento aqui, súmula 172 do STJ. Compete a justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Então, quem julga militar que comete abuso de autoridade é a justiça comum. Atenção, súmula 172 do STJ. Tá? Sigamos. Que agora vai melhorar um pouquinho. Agora vai vir uma súmula mais legal, que é a súmula 90 do STJ. Professor, entendi. Entendi que quem julga abuso de autoridade, que é um crime próprio, que é um crime autônomo, quem julga o abuso de autoridade, que é um crime autônomo, praticado por militar, é a justiça comum. Então, militar cometeu o crime de abuso de autoridade, quem julga é a justiça comum. Perdão, senhores. Eu acho que eu disse justiça militar. Perdão. Quem julga o abuso de autoridade cometido por militar é a justiça comum. Repito para que não existam dúvidas. Quem julga o crime de abuso de autoridade, praticado por militar, é a justiça comum. Ok, entendi. Essa é a súmula 172 do STJ. Vamos seguir. E se houver conexão entre o abuso de autoridade e um crime militar? Repito. Professor, e se no mesmo contexto, se houver conexão, o indivíduo comete abuso de autoridade e comete ao mesmo tempo um crime militar? Como que a gente resolve essa questão? Simples, senhores. Se no mesmo contexto, se houver conexão entre o abuso de autoridade e um crime militar, é simples. A gente separa os processos. O processo que vai apurar abuso de autoridade vai tramitar na justiça comum. O processo que vai apurar o crime militar concomitante ao abuso de autoridade é a justiça militar. Então, desmembra, separa os processos. Se ocorrer determinado policial militar, pratica uma conduta que configura abuso de autoridade e lesão corporal. E aí, professor? Abuso de autoridade é crime que vai ser julgado pela justiça comum. E a lesão corporal vai ser julgada pela justiça militar. Como que a gente faz isso? Separa em dois processos. O abuso de autoridade vai ser processado e julgado pela justiça comum. O crime militar cometido concomitante ao abuso de autoridade, no nosso exemplo, a lesão corporal vai ser julgada pela justiça militar. Então, separa processo. Abuso de autoridade é um crime que vai ser julgado na justiça comum. E lesão corporal vai ser o crime que vai ser julgado, que é crime militar, né? E vai ser julgado na justiça militar. Tranquilo? É isso aqui, ó. Conexão entre abuso de autoridade e delito militar. Haverá separação de processos. Nesse sentido, a Suma 90, que diz, Compete à justiça estadual militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar. E a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Então, ocorre simultaneamente abuso de autoridade e crime militar. Como que a gente fala? Faz. Separa os processos. Abuso de autoridade, processado e julgado na justiça comum. Crime militar, processado e julgado na justiça militar. Separação obrigatória de processo. Exemplo, professor. O policial militar, dolosamente, querendo abusar de sua autoridade, ele disfere dois socos e pontapés contra uma vítima. Então, o policial militar, dolosamente, querendo abusar de sua autoridade, ele disfere diversos socos e pontapés contra a vítima. Ok. Professor, quais crimes esse policial cometeu? Tranquilo. Ele cometeu abuso de autoridade e ele cometeu lesão corporal. Pois bem, como que a gente vai resolver isso? O abuso de autoridade vai ser julgado pela justiça comum. Separa em outro processo o crime militar com o comitante, que é a lesão corporal praticada por esse policial contra civil, que é crime militar e vai ser julgado na justiça militar. Então, nesse caso, quais crimes ele cometeu? Abuso de autoridade e lesão corporal. Quem vai julgar o abuso de autoridade? Justiça comum. Quem vai julgar a lesão corporal? Justiça militar. Separa processos. Separação de processos. Ainda que esses delitos tenham sido cometidos de maneira simultânea e com o comitante. Então, lembra. Conexão entre crime militar e abuso de autoridade. Qual que é a resposta? Separação de processos. Crime militar vai para a justiça militar. Crime comum, que é o abuso de autoridade, vai para a justiça comum. Tranquilo? Súmula 90 do STJ. Tá. Aqui fica mais legal ainda. Conexão entre abuso de autoridade e homicídio doloso. Senhores, eu já disse isso em outras aulas, que o homicídio doloso, quem possui competência constitucional para julgá-los? Quem julga os crimes dolosos contra a vida? Está lá na Constituição, no artigo 5º. Alguém lembra? Os crimes dolosos contra a vida serão de competência do tribunal do júri. E o homicídio doloso, ele é um crime doloso contra a vida. Então, quem julga o homicídio doloso, hein, senhores? É o tribunal do júri. Então, é a competência constitucional do tribunal do júri. O tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Pois bem, professor, no mesmo contexto, ocorreu ou há uma conexão entre abuso de autoridade e homicídio doloso. Quem que julga? Resposta, o tribunal do júri julgará ambos. Tranquilo? Então, vamos lá. Conexão entre abuso de autoridade e homicídio doloso. Quem julga? Tribunal do júri vai julgar os dois. Tranquilo? Olha aqui, conexão entre abuso de autoridade e homicídio doloso. O abuso de autoridade será julgado pelo tribunal do júri. O júri atrai a competência desse abuso de autoridade. Tá? Beleza? Então, homicídio doloso conexo com abuso de autoridade. Quem julga? Tribunal do júri vai julgar os dois. Tranquilo? Só relembrando aqui, uma questão lá de penal militar. Qual que é a competência para julgar militar que comete crime doloso contra a vida de civil? Vocês lembram, senhores? Com certeza, muita gente em casa lembra. Cuidado! Quem julga militar que comete crime doloso contra a vida de civil? É o tribunal do júri, tá? Conseguindo aí, você que está estudando para as carreiras militares e qualquer concurso que caia processo penal, saiba. Olha, quem julga militar que comete crime doloso contra a vida de civil? Militar que comete crime doloso contra a vida de civil vai ser julgado pelo tribunal do júri. Então, crime doloso praticado por militar, crime doloso contra a vida, perdão. Crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, a competência será do tribunal do júri. Tá? Só revisando isso aí para vocês. Concurso de crimes, mudando de tópico. A gente encerrou a competência, tá? Só voltando aqui quanto à competência, eu quero que os senhores lembrem. Competência para julgar abuso de autoridade é da justiça comum estadual ou federal. O simples fato do agente pertencer aos quadros da administração pública federal, dele ser servidor federal, não atrai a competência para a justiça federal. O que mais que eu quero que vocês lembrem? Do policial militar. Quem é competente para julgar abuso de autoridade praticado por policial militar? Resposta. Justiça comum. Professor, se houver conexão entre abuso de autoridade e crime militar, vai haver separação de processo. Professor, e se for conexão entre homicídio doloso e abuso de autoridade, quem vai julgar os dois? Tribunal do júri. Tranquilo? E com isso a gente fecha o tópico de competência. Ah, e só relembrar ainda dentro de competência, que abuso de autoridade é uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Sigamos. Tópico 6. Perdão, tópico 7 agora. Concurso de crimes. Senhores, esse tópico é legal. O que você tem que saber aqui em concurso de crimes? Aqui eu só quero te passar uma informação. O abuso de autoridade, ele não absorve nem é absorvido por outros delitos. Então, conseguindo no seu caderno, o crime de abuso de autoridade, ele não absorve nem é absorvido por nenhum delito. Haverá, em verdade, concurso de crimes. Então, olha aqui, o STF e o STJ entendem que o abuso de autoridade não absorve nem é absorvido pelos crimes a ele conexo. Haverá, em verdade, concurso de crimes. Tranquilo? Aqui eu trato daquele exemplo lá. Se houver abuso de autoridade e lesão corporal praticada por militar, deverá ocorrer a separação de processo. É o que a gente já tinha trabalhado lá, né? Então, aqui, o que você tem que entender? O abuso de autoridade, ele é um crime autônomo. Ele não absorve nem é absorvido por outro delito. Então, num contexto, o policial, abusando de sua autoridade dolosamente, ele disfere vários socos e pontapés contra uma vítima desse abuso. Quantos delitos ele cometeu? Aqui, entre o topo, o abuso de autoridade é crime autônomo. Ele não absorve nem é absorvido pelos outros delitos. Então, ele cometeu abuso de autoridade? Sim. Vai responder para abuso de autoridade. Qual o outro delito que ele cometeu? Ao desferir socos, pontapés e causar lesões? Lesão corporal. A depender do grau, pode ser grave ou gravíssimo, ou uma lesão corporal leve. Então, nesse exemplo nosso, vai haver concurso de crimes entre abuso de autoridade e lesão corporal. Professor, me dá outro exemplo. Vias de fato, o policial, dolosamente, querendo abusar de sua autoridade, desfere dois tapas contra o rosto de uma vítima. Quais crimes ele cometeu? Abuso de autoridade, que é um crime autônomo e vias de fato. Lembrem-se, o abuso de autoridade não absorve nem é absorvido por nenhum delito. Professor, homicídio. O policial, dolosamente, abusando de sua autoridade, mata alguém. Por quais crimes ele responde? Abuso de autoridade em concurso com homicídio. E com isso a gente encerra. Abuso de autoridade, encerra esse topo, né? Abuso de autoridade não absorve nem é absorvido pelos outros delitos, pelos crimes a eles conexos. Tá, tópico oito. Agora a gente vai estudar os crimes de abuso de autoridade em espécie. Tranquilo, senhores? Então, até agora a gente fez uma introdução, um trator de competência, sujeito ativo, sujeito passivo, direito de representação, ação penal. E agora a gente chega no tópico dos crimes de abuso de autoridade. Quais são os crimes? Quais são as condutas que são rotuladas como abuso de autoridade? Vamos estudá-las. Elas constam, primeiro, esses crimes, você vai encontrar ele, em seu caso, no artigo 3º e 4º da lei de abuso de autoridade. Então, os crimes em si, os crimes em espécie da lei de abuso de autoridade, estão consignados no artigo 3º e no artigo 4º da lei de abuso de autoridade. São esses dispositivos que a gente vai estudar agora. Tá? O que vocês têm que saber? Primeiramente, a gente vai estudar os crimes do artigo, 3º, crimes de autoridade do artigo 3º. O que ele diz? Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Senhores, os crimes do artigo 3º, que a gente vai estudar agora, as alíneas, são 10 alíneas, da linha A até a linha J, os crimes da lei de abuso de autoridade, constantes do artigo 3º, são crimes de atentado ou empreendimento. A gente já tinha te dito lá em outras aulas. Professor, o que é um crime de atentado ou empreendimento? É a hipótese, é a situação na qual o legislador, ele equipara a tentativa ao crime consumado. A mera conduta, sem qualquer resultado, já satisfaz o tipo penal. Então, os crimes do artigo 3º são crimes de atentado. São crimes nos quais a tentativa, ela foi equiparada ao status de crime consumado. A tentativa, ela é punida como se o crime houvesse consumado. Tranquilo? Então, os crimes do artigo 3º são crimes de atentado ou empreendimento. A mera conduta já satisfaz o delito. A tentativa, ela foi elevada ao status de crime consumado. Então, crimes do artigo 3º, conseguindo, crimes de atentado ou empreendimento. Quatro observações para você levar para a sua prova sobre os crimes do artigo 3º. Primeiro, todos os delitos do artigo 3º são dolosos. Senhor, isso aqui é uma regra que está aqui só para reafirmar, porque eu já te disse lá atrás, não é punido abuso de autoridade a título de culpa. No Brasil, só existe crime de abuso de autoridade doloso. Então, isso aqui é uma observação que ela é até um pouco desnecessária, mas a gente coloca. Então, os crimes do artigo 3º, e essa regra se aplica para os crimes do artigo 4º, são sempre dolosos. Por quê? Não é punido abuso de autoridade culposo no Brasil. Abuso de autoridade para configurar crime no Brasil, tem que ser doloso. Então, todos os crimes do artigo 3º são delitos dolosos. Não admitem tentativa, porque são crimes de atentado ou empreendimento. São crimes próprios, porque exigem condição ou qualidade especial do sujeito ativo, que é a condição de quê? De ser autoridade pública, que é o conceito de autoridade pública consta do artigo 4º, perdão, do artigo 5º da lei de abuso de autoridade, a gente já tratou. E tem o OBS 4º, que é um aprofundamento. A doutrina vai acusar que esses delitos do artigo 3º, eles ofendem o princípio da legalidade, na vertente, no desdobramento da taxa-atividade. Então, a doutrina vai acusar, vai dizer que esses crimes do artigo 3º, por serem crimes de atentado e empreendimento, eles ofendem, eles atentam contra o princípio da legalidade, na vertente da taxa-atividade. Essas são as quatro observações sobre os crimes que a gente vai estudar a partir de então, do artigo 3º. Todos têm que ser dolosos. São crimes de atentado ou empreendimento, portanto, não admitem tentativa. Terceiro, são crimes próprios, exigem qualidade de autoridade pública. Quarto, a doutrina vai dizer que ofende o princípio da legalidade, na vertente da taxa-atividade. Professor, o que é esse princípio da legalidade, na vertente da taxa-atividade? Senhores, lá no Direito Penal, e a gente tem aula sobre isso, a gente explica o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ou reserva legal, e é assim que ele é tratado, como sinônimo pela maioria dos autores, o princípio da legalidade, ou da reserva legal, consta do artigo 1º do Código Penal, onde diz que não há crime sem lei anterior com defina, não há pena sem prévia cominação legal. Pois bem, professor, o que eu entendo disso aí? Você tem que entender que para criar o crime e para combinar a pena, precisa de lei. Um desdobramento dessa legalidade é o princípio da taxa-atividade. O que ele nos diz? Ele diz que o tipo penal, ao rotular a conduta enquanto criminosa, ele não deve se valer de expressões amplas, genéricas, abrangentes, que não consigam delimitar de maneira clara e precisa a conduta criminalizada. Então, o princípio da taxa-atividade diz, o tipo penal deve prever de maneira clara, precisa, determinada, a conduta criminalizada. Ele não pode se valer de expressões vagas, indeterminadas e genéricas. Isso que o princípio da taxa-atividade diz. E eles falam aqui que ofende a taxa-atividade porque a lei diz que qualquer atentado que a gente vai estudar à frente, nas alíneas, já configura abuso. Então, seria uma expressão vaga, genérica, imprecisa. E estaria ofendendo o princípio da taxa-atividade. Então, primeiro, constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Vamos ver? Primeiro, abuso de autoridade. Qualquer atentado à liberdade de locomoção, a linha A. Então, o artigo 3º, a linha A. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. Tá. O que vocês têm que saber? Não é necessário que ocorra a privação da liberdade. Aqui, senhores, basta o mero atentado à liberdade de locomoção. Não é necessário, para configurar o crime do artigo 3º, a linha A, que ocorra a efetiva privação da liberdade. Por quê? Porque aqui é crime de atentado. Se essa privação da liberdade efetivamente ocorrer, estará configurado o artigo 4º, a linha A, da lei de abuso de autoridade. Tá. Qual que é o direito protegido aqui? É o direito de ir e vir, bem como o direito de permanecer em local público. Então, quando a lei crime, a lei criminaliza como abuso de autoridade, qualquer atentado à liberdade de locomoção, o que ela está protegendo? Qual que é o interesse? Bem jurídico. Por que essa lei está protegendo? Qual o direito fundamental ela está protegendo? É o direito à liberdade de locomoção, de ir, vir e o direito de permanecer em locais públicos. Tranquilo? Então, é abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. O que mais? Senhores, essa aqui é bacana. As restrições legítimas à liberdade de locomoção não configuram abuso de autoridade. Me dá um exemplo, professor. Uma blitz, uma barreira policial. As restrições legítimas à liberdade de locomoção não configuram abuso de autoridade. Olha aqui o exemplo, bloqueio policial. Gente, essas restrições legítimas, essas restrições legais à sua liberdade de locomoção, são a manifestação do poder de polícia, que você estuda lá no direito administrativo. Tranquilo? Então, restrições legítimas, legais, configuram abuso de autoridade? Não. Até porque o abuso de autoridade só é punido, só existe crime de abuso de autoridade doloso, tá? Ah, professor, me pararam uma blitz, um bloqueio policial. O cara, o policial que fez essa abordagem cometeu abuso de autoridade? Senhores, é óbvio que não. Ele não atentou dolosamente contra a sua liberdade de locomoção de maneira ilegal. Ele atuou de maneira legal, lícita. Então, ele não cometeu abuso, tá? Aqui, tem que ficar bastante atento, senhores. Esse aqui é um pega, que às vezes tá na prova. Se a vítima, se esse atentado à liberdade de locomoção, possuir como vítima criança ou adolescente, atenção, aí não vai ser crime de abuso de autoridade. Vai ser o crime contido no artigo 230 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se esse atentado à liberdade de locomoção doloso e ilegal recair sobre a vítima, uma vítima que é criança ou adolescente, não restará configurado o abuso de autoridade, mas sim o crime do artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em conta o princípio da especialidade. Então, cuidado. Se o atentado à liberdade de locomoção for de criança ou adolescente, é abuso de autoridade? Não. É o crime do artigo 230 do ECA, tendo em conta o princípio da especialidade. Quem quiser, pausa e copia. Sigamos. Segundo, delito de abuso de autoridade. Artigo 3º, a linha B. É crime, constitui abuso de autoridade, qualquer atentado à liberdade de locomoção. Perdão, qualquer atentado, me confundir com a linha A. Qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio. Tranquilo? Artigo 3, a linha B. Vai fazendo acompanhamento aí, com seu vadimeco na mão. Abra a aba do Google. Coloca aí lei de abuso de autoridade, vai fazendo acompanhamento. Constitui abuso de autoridade, qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio. Professor, quer entender um pouco mais sobre o que é domicílio? Você vai abrir o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Lá ele explica o que compreende a expressão casa. E você vai ver que essa expressão casa, ela é entendida numa acepção abrangente, de ser qualquer local não aberto ao público, onde o agente exerça atividade ou moradia, ainda que passageira. Então, professor, quero entender a expressão casa e tudo mais. Você vai abrir o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, e vai ver lá, a expressão casa abrange. Aí vai ter qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, e local não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade. Essas três são consideradas casas. Lembrem, constitui abuso de autoridade, qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio. E lembrem-se, o conceito de domicílio é um conceito amplo, ampliativo, e esse é o entendimento do STF, que é qualquer lugar não aberto ao público, onde o indivíduo exerça atividade ou moradia, ainda que transitória essa moradia. Tranquilo? O conceito de casa é abrangente, domicílio é abrangente. Constitui abuso de autoridade, qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio. C. Constitui abuso de autoridade, qualquer atentado à inviolabilidade da correspondência. Tranquilo? Então, constitui abuso de autoridade o atentado à inviolabilidade de correspondência. Senhores, aqui, só quero fazer uma ressalva. Não existe, lá do direito constitucional, você aprende isso, vai estudar o artigo 5º, não existe direito fundamental absoluto. Ah, professor, mas a verdade é só uma tortura, alguns outros treinadores entendem que é direito absoluto. Sim, mas regra geral, a gente vai trabalhar com a ideia de que, do direito constitucional, não existe direito fundamental absoluto. Todos os direitos podem sofrer restrições legítimas, principalmente quando houver uma colisão principiológica com outros direitos. Então, não existe direito fundamental absoluto. Os direitos podem ser restringidos. Então, constitui crime o atentado doloso ao sigilo da sua correspondência. Mas há hipóteses legais nas quais poderá, sim, ser violado esse sigilo da correspondência? Sim, é o que consta aqui no quadro. Absolutamente pacífico, o sigilo da correspondência não é direito absoluto. Até porque eu te disse, não existe regra geral de direito fundamental absoluto. Ah, está escrito. Por que não há direito fundamental absoluto? Conclusão. Em situações excepcionais, de relevantíssimo interesse público, a violação da correspondência é válida e não configura abuso de autoridade. Essas são as lições do professor Gabriel Habib. Então, em situações excepcionais, de relevantíssimo interesse público, pode haver a violação válida sem que ocorra abuso de autoridade do sigilo da correspondência? Sim. Que hipóteses são essas? Já vou te mostrar daqui a pouco. Aqui, senhores, só vai configurar esse abuso de autoridade, o atentado ao sigilo da correspondência, quando esse atentado ao sigilo da correspondência for a uma correspondência fechada. O que é aqui é o OBS2. O tipo penal só tutela a correspondência fechada. Correspondência aberta perde o caráter sigiloso. Tranquilo? Tá. Agora eu trago as exceções, porque eu te disse, esse sigilo da correspondência, ele é um direito absoluto? Não. Ele comporta exceções em situações excepcionalíssimas de relevante interesse público. Que situações são essas? Nas quais poderá ocorrer a violação ao sigilo da correspondência sem que haja a prática de qualquer delito? Tá no quadro. Vamos ver? Não constituirá crime de abuso de autoridade. No curso de busca domiciliar, na qual se pretenda apreender cartas fechadas, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Segunda hipótese. Apreensão de documentos em poder do defensor do acusado, quando seu conteúdo constituir elemento de corpo de delito. Terceira hipótese. Não vai configurar crime. Conhecimento justificado pelo diretor de estabelecimento prisional do conteúdo da correspondência recebida. Que é legal, senhores. Se houver uma fundada suspeita de que pela correspondência que o interno, que o preso vai receber, possa haver uma trama delituosa, possa haver uma armação para praticar um delito, houver um justificado ato do diretor de que aquela correspondência possui um caráter criminoso, possui uma trama delitiva dentro dela, ele pode violar, sim, o sigilo da correspondência que o interno, que o preso recebe. Então, aqui, ó. Conhecimento justificado pelo diretor de estabelecimento prisional do conteúdo. Então, o diretor, a depender do caso concreto, o diretor da unidade prisional, ele pode, sim, ter acesso às correspondências que esses internos recebem. Tranquilo? Quando tiver uma fundada suspeita de que pode haver uma trama delitiva ali. Tranquilo? D. Administrador judicial na lei de falência de receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando-lhe o que não for de interesse da massa. Senhores, essas são as quatro situações, conseguindo em seu caderno, que não se configurará crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque são restrições, são situações excepcionais de relevante interesse público em que pode haver a violação do sigilo da correspondência sem que se constitua abuso de autoridade. Tranquilo? Quem quiser, pausa, copia aí, tá? Beleza. Sigamos. Quarto crime de abuso de autoridade. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença. A linha D. A linha E. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao livre exercício dos cultos religiosos. Senhores, então aqui, a gente vai trabalhar junto. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença e qualquer atentado ao livre exercício dos cultos religiosos. Vamos aqui. Quero fazer algumas observações aqui na linha E. Senhores, está na Constituição. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Está na Constituição. É um direito e garantia fundamental. Ok. Está lá no artigo 5º. Senhores, mas este direito é absoluto? Não. Então, em dadas situações, as autoridades policiais poderão, sim, ingressar nesses cultos, nesses locais onde estão ocorrendo essas seitas religiosas? Sim. Olha, um típico exemplo que eu posso te dar é uma seita religiosa, qualquer ela que seja, ela possui como oferenda lá para esses deuses, estou criando uma situação hipotética, uma seita religiosa X, ela trabalha com a ideia de purificação pela sacrificação de seres humanos. E aí, senhores, se houver um atentado a essa liberdade dessa crença, dessa seita, vai configurar a burra de autoridade? É evidente que não. Não se trata. Esse livre exercício dos cultos religiosos não é direito absoluto. então em dadas situações poderá sim haver uma restrição legítima sem que configure a burra de autoridade. Típico exemplo, sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, situação flagrancial. Tranquilo? Então, essa linha é direito absoluto? Não. Já conseguindo aí no seu caderno, não existe direito fundamental absoluto, os direitos são restringíveis. Inclusive, essa é uma característica dos direitos fundamentais quando você está estudando o artigo 5º. O que é que fala? Podem sofrer legítimas restrições pelo poder público sem que se configure a burra de autoridade. Então, pode sofrer restrições pelo poder público sem que seja a burra de autoridade? Óbvio, evidente que sim, os direitos são relativos. Tá. Vamos lá? Nosso abuso de autoridade da linha F. Constitui a burra de autoridade qualquer atentado à liberdade de associação. Professor, tá, eu tenho direito de associação? Sim, a Constituição estabelece dentro dos direitos e garantias fundamentais ela traz o direito da livre, da liberdade de associação, sendo vedadas as com finalidade ilícitas e as de caráter paramilitar. Então, regra geral, é livre associação no Brasil, sendo vedadas, sendo proibidas as ilícitas e as de caráter paramilitar. Pois bem, o que eu tenho que saber aqui? Basicamente é isso, que constitui a burra de autoridade o atentado doloso à liberdade de associação. E lembra, que é livre associação vedadas, proibidas as ilícitas e as de caráter paramilitar. A linha G, artigo 3, a linha G da lei de abuso de autoridade, constitui a burra de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias de voto, tá? Tranquilo? Constitui a burra de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias aos direitos e garantias de voto. Lembra, senhores, aqui só por uma questão de especialidade, vai configurar-se o abuso de autoridade se não restar configurado algum crime eleitoral. Por quê? O crime eleitoral, em tese, prevaleceria sobre o abuso de autoridade por se ter em conta, lá no conflito de leis penais, o princípio da especialidade. A lei penal especial prevalece sobre a lei penal geral, tá? Mas, para a sua prova, as questões não costumam entrar tanto nesse mérito. só leves. É a burra de autoridade o atentado aos direitos e garantias de voto, tá? Sigamos. Constitui a burra de autoridade a linha H, o atentado ao direito de reunião. Senhores, o direito de reunião está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. O que que lá fala? Lá, o artigo 5º, 16 da Constituição, ele garante o direito de reunião em locais abertos ao público e sem armas, sendo dispensada a autorização somente se exigindo o aviso prévio, tá? Então, a Constituição, ela segura a liberdade de reunião, o direito de reunir-se, de manifestar, de protestar o direito de reunião. Onde está? Artigo 5º, 16, que fala, é assegurado o direito da população dos indivíduos se reunirem em locais abertos ao público, mas sem armas, sem armas, sim, é dispensada a autorização, é exigida a autorização? Não, tá? Só não pode frustrar uma outra reunião já agendada e exige somente aviso prévio. Vamos ver o dispositivo? Olha aqui, garante o direito de reunião sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade. Senhores, então já fixa isso aí que pode cair na sua prova de constitucional. O direito de reunião, ele é um direito constitucional em local aberto ao público e sem armas. Precisa de autorização? Não, não precisa de autorização, somente precisa de aviso prévio, somente precisa de aviso, não precisa de autorização e desde que não podem frustrar outra reunião já agendada, tá? Esse é o direito de reunião. Qualquer atentado ao direito de reunião constitui abuso de autoridade. Senhores, mas aqui é o atentado doloso ao direito. Aqui é um direito absoluto, esse direito de reunião? Não. A polícia pode dissolver uma passeada tumultuosa? Sim! Isso vai configurar abuso de autoridade? Não, porque o abuso de autoridade é o atentado doloso quando a gente, a autoridade pública age com especial fim de abusar de sua autoridade. A polícia pode dissolver a passeada tumultuosa sem configurar abuso de autoridade. Tá? Tranquilo, sigamos. E constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Senhores, aqui é legal. Abuso de autoridade vai estar concretizado com qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Senhores, esse atentado pode ir desde uma via de fato até um homicídio e vai haver concurso de delitos. Então, qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo desde uma via de fato lesão corporal leve, grave, gravíssima até um homicídio um não absorve o outro e restará configurado o abuso de autoridade. Então, constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Olha a observação que eu já disse. Pode variar desde a via de fato até o homicídio existindo concurso entre os delitos. Já falamos lá atrás. Haverá ainda o crime mesmo que não ocorra efetiva lesão à incolumidade física da pessoa. O tipo prevê que já é crime um mero atentado. Então, esse tipo se satisfaz com um mero atentado. Não precisa efetivamente ocorrer essa via de fato lesão corporal ou tentativa de homicídio. Tranquilo? Exemplo. O policial militar que atira do lado da pessoa para assustá-la. Já configura esse abuso de autoridade que é um atentado à incolumidade física do indivíduo. Senhores, agora aqui tem um tema importante que é a distinção que às vezes cai em prova e derruba alguns candidatos. A distinção entre abuso de autoridade e o crime do artigo 322 do Código Penal que é o delito de violência arbitrária. Já vou ficar aqui quem quiser pausa e copie que eu vou explicar. Tá? Vamos lá. Abuso de autoridade o crime de violência arbitrária. Primeira coisa, o abuso de autoridade revogou o crime de violência arbitrária? E a sua resposta, a resposta do STF é não. Abuso de autoridade, segundo o STF, não revogou o crime de violência arbitrária, que é o artigo 322 do Código Penal. Então, abuso de autoridade, primeira pergunta de prova. Revogou o crime de violência arbitrária, segundo o entendimento do STF? Resposta, não. Tá. Agora, segunda questão potencial de prova. Qual é a diferença entre o crime de abuso de autoridade e o crime de violência arbitrária do artigo 322 do Código Penal? Vamos lá. A diferença reside no fato de que no delito de violência arbitrária, o agente público, ele atua sem o respaldo de qualquer lei. A conduta dele, desde o início dela, ele atua, ele age sem o respaldo de qualquer lei. Desde o início, a conduta dele já é abusiva e em nenhum momento ela encontrou qualquer amparo ou respaldo no ordenamento jurídico. Então, quando a conduta do agente, desde o início, ela não encontra amparo no ordenamento jurídico, estará configurada a violência arbitrária, que é o artigo 322 do Código Penal. Pois bem, e o abuso de autoridade. O abuso de autoridade restará configurado quando a conduta do agente da autoridade inicialmente estiver respaldada pela lei. Então, no abuso de autoridade, a conduta do agente inicialmente está respaldada pela lei. Entretanto, ele acaba abusando e desviando e excedendo o que a lei permite. Então, na violência arbitrária, a conduta, desde o início, não é amparada pela lei. Em nenhum momento ele poderia ter agido daquela maneira. No abuso de autoridade, ele começa, a autoridade inicia essa conduta atuando dentro da legalidade. Entretanto, no desenrolar dessa conduta que inicialmente era amparada por lei, ele abusa da autoridade. seja porque ele escolhe métodos inadequados, seja porque ele foge à finalidade. Então, vamos lá. No abuso de autoridade, olha aqui, o agente ao executar a sua atividade, inicialmente nos termos da lei, ele escolhe o método ou foge à finalidade. Tranquilo? Senhores, na violência arbitrária, a conduta do agente, aqui, segundo o STF, não houve a revogação do crime de violência arbitrária. No crime de violência arbitrária, o agente público atua sem autorização de qualquer norma, desde o início da conduta, ele atua sem autorização de qualquer norma. No abuso de autoridade, o agente, ao executar a sua atividade, ele atua inicialmente respaldado pela norma. Ele erra, ele desvia, ele abusa na escolha do método ou ele foge à sua finalidade. Então, segundo o STF, violência arbitrária, foi revogada pela abuso de autoridade? Não. Tá? Isso aí que vocês têm que saber. Ok. Vamos seguir. Nossa abuso de autoridade da linha I. A linha J. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. senhores, qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional constitui abuso de autoridade. Professor, como que eu vou saber que direitos e garantias são esses? Asegurados ao exercício profissional são os direitos e garantias que a própria lei estabelecer. Olha aqui. É uma norma penal em branco. Senhores, norma penal em branco é a espécie das normas penais incompletas. Então, essa norma penal em branco é aquela que precisa ser complementada. Ela precisa de uma complementação. Então, aqui é uma norma penal em branco que é complementada pelas normas que prevêm as garantias profissionais. Então, qualquer atentado aos direitos e garantias profissionais, pessoal, que direitos e garantias profissionais são esses? Depende da legislação que regulamenta cada profissão. Ela traz os direitos e a autoridade pública não pode atentar contra os direitos e garantias assegurados legalmente a esses profissionais, ao exercício profissionais. Exemplo, delegado de polícia que impede o promotor de visitar a cadeia. Delegado de polícia pode impedir o promotor de visitar a cadeia? Não, é um direito desse promotor. Ok? Tranquilo, senhores? Com isso, a gente encerra aqui o artigo terceiro que tratou dos crimes de atentado. Todos eles crimes dolosos. Os crimes do artigo terceiro são, repassando, crimes dolosos, porque não existe abuso de autoridade culposo, crimes próprios, crimes de atentado e, segundo a doutrina, ferem o princípio da legalidade na vertente taxatividade. Por serem crimes de atentado, não admitem tentativa. Essas são as dez alíneas do artigo terceiro da lei de abuso de autoridade. No próximo bloco, a gente vai continuar o artigo quarto. do artigo Obrigado.